Não é tempo de perder tempo, não é tempo de buscarmos status, posições, é tempo de verdadeiramente nós nos colocarmos à disposição de Deus, dizer Deus, eu sou o vaso e tu és o oleiro, faz de mim o que tu queres Senhor, eu sou a sarsa, mas tu és o fogo Deus, eu sou a sarsa, você sabe o que é uma sarsa? É um arbusto seco no meio do deserto, que não tem parecer, não tem formosura, não tem beleza, mas quando o fogo arde nessa sarsa, todo mundo para ver o que está acontecendo, ela se torna bonita, atraente, e é isso aí, somos nós, nós somos a sarsa, mas se o fogo de Deus arde na nossa vida, nós vamos atrair uma multidão para Deus, você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia, oh sim Senhor, oh aleluia, 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 venha para esse congresso com essa expectativa, não simplesmente de uma riqueza financeira, mas sobretudo uma riqueza espiritual, vamos deixar de lado as vaidades, nossos conceitos, preconceitos, o que o Brasil precisa é de ministros, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, vazios de si, há muita vaidade, há muita prepotência, há muito bensterol, nós precisamos nos esvaziar e deixar Deus aparecer na nossa vida, deixar Deus aparecer em nós, deixar Deus se mover na nossa vida, sabe amados, nós precisamos chegar dias, que a gente passe e a nossa sombra cure, você vai passar e a tua sombra vai curar, já passou, já parou para pensar nisso? hein Jesus, já parou para pensar nisso? você passar e a tua sombra curar, fruto de uma vida de comunhão, e de intimidade com Deus, eu queria que nessa manhã, antes mesmo de eu ministrar, mas, oh, aleluia, você levantasse a sua mão, e dissesse doce presença, presença santa, venha sobre nós, venha sobre meu ministério, venha sobre a minha vida, ou esse congresso pode ser o maior congresso de todos os tempos, do conselho de pastores, nós precisamos de uma vida incendiada pelo Espírito Santo, amados, nós precisamos de uma vida incendiada, incendiada pelo Espírito Santo, cheia de fogo de Deus, pastores que tenham fogo de Deus no seu ministério, na sua vida, aleluia, oh, rabaxandarabará, pastores, pastores que exprestem a imagem e a semelhança de Deus, oh, aleluia, aleluia, comece a adorar o Senhor, 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 oh, aleluia, 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 rabarabaxarabaxarabaxarabaxarabaxandarabarabara, oh, sim Senhor, que tal você ficar de pé agora nesse momento, com as suas duas mãos levantadas, diga doce presença, presença santa, vem sobre nós, o Espírito aqui, e eu sei, o Espírito de Deus, 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 mas neste lugar, e eu sei, que a presença do Senhor, doce presença, presença santa, vem, 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 vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos, por tua presença, e que renovará, os nossos corações, louvado, seja, o Senhor, é verdade, é verdade, que você precisa sentir um renovo nessa manhã, é verdade, que muitas pessoas chegaram aqui cansadas, algumas pessoas chegaram aqui, dizendo, não aguento mais, algumas pessoas chegaram aqui, dizendo, Deus, eu preciso, ter minhas forças restauradas, meu vigor restaurado, minha alegria restaurada, meu prazer restaurado, isso tudo só vem pela presença de Deus, pela presença de Deus, pela presença de Deus, a presença de Deus, traz esses benefícios na nossa vida, a presença de Deus, traz esses benefícios na nossa vida, a presença de Deus, começa a dizer, vem presença de Deus, vem, vem, vem sobre a minha vida, venha, vem, começa a fazer isso, começa a fazer isso, vem a presença de Deus, vem, restaura-me, renova-me, Aleluia, levanta-me, levanta-me, venha sobre minha vida, faz tudo novo, nessa manhã, seja uma manhã nova, Amanhã cheia de Ti, Senhor Cheia de Ti O Espírito de sabedoria e revelação Venha sobre nós Seja restaurado, pastor Seja restaurado, pastora Presença de Deus 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 Deus te revela a Abraão no capítulo 17 Gênesis Diz Abraão Anda na minha presença e se perfeito Aleluia Anda, anda comigo Ele está dizendo anda comigo Quando você anda com alguém você começa a parecer com aquela pessoa Anda comigo, anda comigo Quando você anda com alguém você começa a parecer com aquela pessoa Você começa a falar igual àquela pessoa Você começa a gesticular com aquela pessoa É verdade ou não é? É verdade Deus estava dando aí um segredo a Abraão Deus estava fazendo uma aliança com Abraão Deus estava mudando o nome de Abraão Ele estava achando Nesse momento Abraão não era Abraão Era Abrão Pai das alturas E agora Deus estava mudando Mudando a história da vida de Abraão Ele estava dizendo Você vai ser Abraão Não vai ser pai das alturas Você vai ser o pai de uma multidão E se você vai ser reprodutor Você vai ter que ser um reprodutor perfeito Para que gere filhos perfeitos Então o segredo Abraão Anda na minha presença E ser perfeito Para ser um patriarca E gerar filhos perfeitos Que coisa tremenda isso Que coisa tremenda isso Anda Anda Quando você anda com alguém Você começa a conhecer a vontade dessas pessoas É verdade ou não é? Você conhece os pastores que estão aqui Você conhece o pastor Ezequiel Teixeira Mas você não conhece a minha vontade Você não conhece a minha vontade Agora se você começar a andar comigo De quando em vez Ou de vez em quando Eu vou soltar um segredo do meu coração para você É verdade ou não é, Matos? Aí você vai dizer Caramba Ele gosta disso E não gosta daquilo Eu não sabia Mas ele revelou o segredo do coração dele E assim a nossa vida com Deus Dentro da igreja Todos falamos que conhecemos a Deus Mas poucos conhecem a vontade e os segredos de Deus Sabe por quê? Precisamos andar mais com Deus, amados Precisamos andar mais com Deus Faça essa opção essa manhã Eu preciso andar mais com Deus Você vai ver que Deus vai contar segredos para você Deus vai revelar coisas grandes e tremendas para o seu coração Você precisa conhecer segredos que estão no coração de Deus Que Deus tem prazer em revelar para você Você já ouviu isso nos seus gabinete? Passou? Como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Quantas pessoas nos perguntam isso? Sabe por que as pessoas não conhecem a vontade de Deus para a sua vida? Por que não andam com Deus? Anda com Deus e você vai conhecer a vontade de Deus Aleluia! Os segredos de Deus para você Você está entendendo? Diga a glória a Deus Glória a Deus! Aleluia! Outra coisa interessante Estou falando sobre a presença de Deus Estou falando sobre a presença de Deus Este lugar está cheio da presença de Deus É que a presença de Deus Ela nos aperfeiçoa Ela nos aperfeiçoa Anda na minha presença e ser perfeito Nós precisamos amar a perfeição Você sabia disso, Amado? Isso está no coração de Deus E Deus imprimiu isso no coração de cada um de nós Todos os pais Isso está no coração do Pai E todos os pais Têm isso no seu coração Imprimido O desejo da perfeição Eu vou dar um exemplo para vocês Vou dar um exemplo para vocês Se você perguntar Uma senhora grávida E falar para ela Minha irmã, você quer que seja menino ou menina? Ela vai dizer para você Ah, passou Não importa Importa que venha? Perfeito Isso é uma coisa que Deus imprimiu no nosso coração Nós amamos a perfeição A primeira pergunta que eu fiz Obstetra Que fez o parto da minha filha Quando ele saiu da sala Tirou aquele negócio assim Fez e Eu perguntei a ela Ele falou para mim Uma menina linda Eu falei Doutor Ela é perfeita Ele disse Perfeitinha Isso é o desejo do coração do pai Aleluia Quando você anda na presença de Deus Você começa a viver Uma vida perfeita A presença de Deus A presença de Deus te compromete A perfeição Segundo A presença de Deus Restaura a alegria da tua vida A Bíblia diz Na tua presença A Bíblia diz Na tua presença Há o que? Abundância de? Alegria E delícias Perpétuas Tudo que o diabo quer É roubar a tua alegria Se ele roubou a tua alegria Ele roubou a tua força Porque ele sabe Que a alegria do Senhor É a nossa força E nessa manhã Deus vai restaurar A alegria de você Nesses dias Vão ser dias De restaurações Dia que você vai restaurar Vai ter sua alegria restaurada E consequentemente Sua força Você vai chegar Na sua igreja diferente Vai chegar Na sua cidade diferente Vai chegar Naquele lugar Que Deus te plantou Diferente Aleluia Alguém vai ver Algo diferente Você vai dizer É a presença de Deus É a presença de Deus É a presença de Deus A presença de Deus É a presença de Deus Eu te vi no monte Com Deus Esse lugar se transformou No monte Aleluia 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 Doce presença Doce presença Presença santa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sobre nós Enche-nos com o teu poder Poder, poder Te adoraremos Por tua presença de Deus Por tua presença Por tua presença Aleluia 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 Vem, 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 vem Deus Deus te ajude Deus te ajude Aleluia 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 Abra sua Bíblia No segundo livro de Reis Capítulo 4 Versículo 5 Deus tem Falado muito ao meu coração A respeito dessas Palavras E eu procuro ser fiel assim Ao que Deus está ministrado É que Vem como ondas Aleluia Vem como ondas Na nossa vida E eu quero falar O tema da mensagem Hoje pra nós É o preço Da ressurreição Preço Da ressurreição E esses dias Esses meses Tem ministrado muito Essa palavra Junto com essa Essa palavra Sobre a presença De Deus São duas palavras Que tem Movido meu ministério Nesses dias Vamos lá Segundo livro de Reis Capítulo 4 Versículo 8 Diz E é de ser Que vindo ele a nós Para si se retirará E sucedeu um dia Que veio ele Veio ali E retirou-se Aquele quarto E se deitou ali Então disse ao seu moço Geazi Chama a esta Tsunamita E chamando-a Ele Ela se pôs diante dele E disse-lhe A este tempo A este tempo determinado A este tempo determinado Segundo o tempo da vida Abraçarás um filho E disse ela Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva E concebeu a mulher E deu a luz Um filho No tal tempo determinado Segundo o tempo da vida Que Eliseu Lhe disseram Até aí Até aí Depois a gente vai continuar Isso aqui Nós vamos aprender Muita coisa Neste texto Nesta manhã Algo assim Muito lindo Muito tremendo Fala de uma mulher rica Que viu E descobriu Um homem Aquele homem Chamado Eliseu Era um tremendo homem de Deus Que bom quando as pessoas Olham para nós E reconhecem Que verdadeiramente Somos homens de Deus Somos homens de Deus E ela propôs no coração Fazer uma Uma suíte Para Eliseu Fazer uma suíte aqui Ele não vai se hospedar mais Em hospedagem Por aqui Não Vamos fazer aqui na nossa casa Que era um homem de Deus Ele passa aqui Ele sempre quando passa Homem de Deus Onde ele passa Ele abençoa É verdade? Diga amém Amém ou não amém? Amém Onde ele passa Ele abençoa Então resolveu Fazer um quarto E Eliseu Se hospedou ali Ficou ali no quarto Viu que o negócio era bom Fez tudo do bom e do melhor Assim como Nós vimos o pastor Fadi E a pastora Lígia Fazendo tudo do bom e do melhor Junto com a sua equipe De pastores Tudo para receber Homens de Deus Aqui Coisa linda E Eliseu disse Eu vou dar um presente A essa mulher Eu quero abençoar A essa mulher Mais ainda E disse Gersi Vai lá Pergunta O que ela quer? Eu vou estar com o rei Daqui a pouco E eu posso Eu tenho intimidade Com o rei Eu posso abençoá-la Em qualquer coisa O que ela quer? Aí Gersi foi lá Olha O profeta Mandou dizer para a senhora Que ele vai estar com o rei O rei O rei O chefão O rei O cara que manda Em tudo aqui O que a senhora deseja dele? Ele pode abençoar A senhora abençoou Muita gente Deu o melhor pão A melhor bebida Melhor quarto Melhor aposento Fez tudo para a gente E ele quer abençoar E a mulher disse Não, não Diz para ele que Eu fiz isso com um coração Tão puro E E não quero nada Eu sou Eu estou tranquila Estou bem A Bíblia diz que ela era rica Eu falo Eu habito no meio do meu povo Como se diz Eu não sou estrangeira Não tenho falta de nada Está tudo tranquilo aqui Não precisa Não precisa Jesus voltou Com essa resposta Para eles Eu disse E ela disse Que não precisa Diz que Fez isso com o coração Tão aberto Preciso desfrutar E tal E eles Eu disse Mas puxa Ela foi tão bondosa Generosidade Gera o que? Generosidade Seja generoso Seja generoso Aprenda a semear Aprenda a abençoar a vida De outras pessoas Seja generoso Sacode o teu irmão Que está do teu lado E diz assim Seja generoso Seja generoso Eles Eu tinha isso no coração Eu vou abençoá-lo O que que ela precisa Você descobriu alguma coisa? Aí Você conhece Giazi A história de Giazi Giazi Olha Eu Desconfio de alguma coisa Ela é uma mulher nova Bonita Bacana E o marido dela é velho Já deu o que tinha que dar E ele Não tem filho Não tem filho Ele Não tem filho Não tem filho Com certeza O desejo do coração dela É ter um filho Eliseu manda chamar a mulher E diz Olha No tempo determinado da vida Você vai gerar um filho Ela diz Pera Peraí 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 Meu senhor Peraí Agora O senhor foi fundo comigo O senhor foi fundo comigo Isso aí é tudo que eu desejo E eu Estou levando a minha vida Tranquilo Não tem falta de nada Agora o senhor me promete Uma coisa que está dentro do meu coração E que eu nunca conseguisse É coisa muito séria O senhor está mexendo Num campo muito sério Da minha vida E eles Eu disse No tempo determinado da vida Você vai ter um filho Vai gerar um filho Como um presente de Deus Para você E a Bíblia diz Que a mulher Teve um filho Diga glória a Deus Aplauda o senhor Por isso Ela teve um filho Foi cumprida a palavra Do profeta Aleluia Vamos continuar a leitura Então Vamos continuar a leitura Para ver aí Aí o que Que nós vamos aprender mais Vamos lá Versículo 48 E crescendo o filho Sucedeu que um dia saiu Para seu pai Que estava com os cegadores E disse a seu pai Ai minha cabeça Ai minha cabeça Então disse a um moço Leva-o A sua mãe E ele o tomou E o levou a sua mãe E esteve sobre os seus joelhos Até o meio dia E morreu Morreu Diga comigo Morreu Morreu E subiu E subiu ela E o deitou Sobre a cama Do homem De Deus E fechou Sobre ele A porta E saiu E chamou A seu marido E disse Manda-me já Um dos moços E uma das jumentas Para que ocorra Ao homem de Deus E volte E disse a ele Por que vais A ele hoje Não é lua nova Nem sábado E ela disse Tudo vai bem Diga comigo Tudo Vai bem Então Albardou A jumenta E disse ao seu moço Guia e anda E não te detenhas No caminho Senão quando eu Estou de ser Partiu ela Pois E veio ao homem de Deus Ao monte Carmelo E sucedeu que Vendo lá O homem de Deus De longe Disse a Jeazí A seu moço Eis aí a tsunami Agora pois Corre-lhe Ao encontro E diz ele Vai bem contigo Vai bem com teu marido Vai bem com teu filho E disse Vai bem E ela disse Vai bem Diga comigo Vai tudo bem Chegando ela Pôs ao homem de Deus Ao monte Pegou nos seus pés Mas chegou Jeazí Para retirar Disse porém O homem de Deus Deixa Porque a sua alma Nela está triste De amargura E o Senhor Me encobriu E não me manifestou E disse ela Pedi eu ao meu Senhor Algum filho Não disse eu Não me enganes E ele disse a Jeazí Singe os teus lombos E toma o meu bordão Na tua mão E vai E se encontrares alguém Não o saudes E se alguém te saudar Não lhe respondas E punha o meu bordão Sobre o rosto do menino Porém disse a mãe do menino Vive o Senhor E vive a tua alma Que não te hei de deixar Que não te hei de deixar Então ele se levantou E a seguiu E Jeazí passou Adiante deles E pôs o bordão Sobre o rosto do menino Porém não havia nele voz Nem sentido E voltou A encontrar-se com ele E lhe trouxe aviso Dizendo Não despertou O menino Até aí Até aí Até aí O menino Nasceu Cresceu E um determinado dia Estava lá O pai lá Fazendo o seu serviço E o garoto lá Deu um grito Provavelmente Um aneurisma cerebral Alguma coisa aconteceu Estourou Ao ver O garoto Ai minha cabeça E ai minha cabeça E ai minha cabeça E o pai Como todos os pais fazem Né Vai lá Vai lá Correndo com a sua mãe Que a sua mãe tem um remédio Pra te dar né Leva ele na mãe dele E levaram o garoto pra mãe A mãe botou no colo E o menino continuava gritando Ai minha cabeça Ai minha cabeça Ai minha cabeça E morreu o garoto Morreu Morreu a promessa Morreu o presente Morreu o alento Morreu A mulher pega O menino Sabe pra onde ela leva Pro quarto do profeta Esse é um problema Do profeta Não é um problema meu É ele com Deus Esse é um problema Pá Bota lá Mandou alguns criados Preparou a jumenta E foi em direção a quem? Ao profeta O marido perguntou E ai O que que eu Vai sair? Vou sair Mas Não é época de sair Você vai Não vou procurar o profeta Mas por que vai procurar o profeta? Tá tudo bem contigo? O que que ela disse? Vai tudo bem Marido Vai tudo bem Vambora Pega a turma aí Vambora E foi embora Quando chega perto do Carmelo Lá naquela região Acho que a gente já esteve lá Várias vezes O profeta vê a mulher Desesperada O profeta diz Vai lá Jazzy Que lá vem a tsunami Vem procurar Tem algum problema com ela Algum problema Tá com ela E Jazzy Correu Agora Jazzy Pergunta a ela Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem com teu filho? E Jazzy Correu E fez o que o profeta Mandou Chegou perto dela E disse Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com a tua família? Vai tudo bem com teu filho? Tá? Como é que é? Tá tudo bem? O que que a mulher disse? Vai tudo bem Jazzy Vai tudo bem Onde está o profeta? Ele está ali Eu quero falar com o profeta O que que nós podemos aprender disso aqui Com essa mulher? Sabe que o Espírito Santo colocou no meu coração? Cuidado Com quem você tem aberto o seu coração Não se abre o coração pra qualquer pessoa Deus tem a pessoa certa pra você abrir o coração Você tá entendendo? Diga glória a Deus Glória a Deus Cuidado com quem você anda contando os teus segredos Cuidado com quem você anda contando as suas dores Tem pessoas que não tem estrutura Nem nível espiritual pra ouvir o que você tem pra falar pra eles Muito cuidado com quem você anda conversando por telefone Ou no... Ou... Hein? Muito cuidado Em ambientes separados Muito cuidado Porque talvez não seja essa pessoa A pessoa certa pra você abrir o seu coração Esse é um segredo que essa mulher nos ensina Vai tudo bem? Você achava que tava tudo bem, amado? Um filho morto E ela guardou o coração A Bíblia diz Sobre todas as coisas que devemos guardar Guarde o seu coração Porque dele procede a saída da vida Você tá entendendo? Diga glória a Deus Aleluia Guarde o teu coração E ela foi e disse Eu quero falar com o profeta E a Bíblia diz Que ela se joga nos pés do profeta E Giazim vai ali E tenta tirar ela do profeta Não, não, não Essa mulher está angustiada Não faz isso com ela não Pode deixá-la aqui comigo Eu sei que o Espírito Santo Tá tratando com você nessa manhã Essa manhã vai ser inesquecível pra você Nunca mais você vai esquecer dessa manhã Deixa essa mulher Deixa ela estar angustiada O Espírito do Senhor Não me revelou O que que tá acontecendo com ela E ela começa agora A abrir o coração E diz Eu te pedi algum filho Profeta Veja bem Ela não fala Nada em casa Ela não fala Nada com Giazim Ela fala direto com o profeta E diz Eu te pedi algum filho Era a coisa que eu mais queria Era a coisa que eu mais desejava E agora se escapou A criança agora Morreu Giazim vem cá Pega o meu bordão Disse Eliseu Sabe o que que é bordão? Um cajado Representa o que? Autoridade É isso que Deus tem te dado A você Pastor Pastora Quantos tem aqui? Pastores Pastoras É isso Autoridade 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 Pega o meu bordão E joga Joga no rosto do menino Meu bordão Joga lá no menino Giazim vai Não saúde ninguém Não fale com ninguém Não jogue conversa fora Faz o que eu tô mandando Giazim Giazim correu Passou na frente de todo mundo Chegou lá Onde o menino estava No quarto Jogou o bordão Jogou o bordão no rosto do menino Sabe o que aconteceu Amado? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada Nada O garoto ficou mortão lá Nada Jazi traz o O bordão de volta E a mensagem E Eliseu diz E aí, o que aconteceu com o menino? Funcionou? A minha autoridade funcionou? Eliseu era o homem de ver milagres De tocar em água Se abrir De fazer e tal E aí agora? Como é que foi? Funcionou? E Jazi diz Funcionou não Profeta O garoto tá mortão lá Muitas vezes nós queremos resolver os problemas Jogando o bordão na igreja Jogando o bordão em cima dos nossos liderados Queremos somente usar a nossa autoridade Que muitas vezes Deixa de ser autoridade E passa a ser autoritarismo Pode fazer isso que vai acontecer E Deus já saiu disso Não é assim que se ressuscita morto Deus tava dando uma lição pra Eliseu Não é assim que se ressuscita morto Não é simplesmente Que eu faço isso aí Joga o bordão Que o defunto vai levantar Faz o que toma nada É assim as vezes que a gente faz Vai lá, vai lá Usa autoridade Vai, vai, vai E o problema continua pior Às vezes Dentro da igreja Dentro das nossas comunidades Aí Eliseu para Fala Cara Eu fiz alguma coisa errada Não é assim Não funcionou Vamos voltar ao texto E Eliseu começa agora A tomar iniciativas corretas Olha só O versículo Trinta E dois E chegando Eliseu àquela casa Ele disse que o menino jazia morto Sobre a sua cama Então entrou ele E fechou a porta sobre eles ambos E o que Eliseu começou a fazer Ó Ó Começou o que Orou ao Senhor Sabe o que Eliseu estava buscando Uma Revelação Eu tenho Durante Muitos anos Meu ministério Eu tenho que dizer Olha A obra do Senhor Ela não caminha por boas ideias Ou por algumas táticas A obra do Senhor Caminha por uma revelação Você pode dar glória a Deus por isso Pastor tem que orar Líder tem que orar Nós precisamos gastar tempo com Deus Amado Você gasta tempo com construção Você é muito administrador Você é contador Economista Parteiro Psicólogo Você é tudo E às vezes Deixamos de ser O mais importante Aquilo que Deus nos chamou Deixamos de ser pastores de ovelhas Queremos saber tudo o que entrou Tudo o que saiu Dinheiro Codinho E tudo E um monte de gente morta Dentro das nossas igrejas Um monte de gente Faminta Ambienta E nós vivendo de status De posição de Doutor PHD DD PQD Piraque E Bambambam E as pessoas morrendo Na nossa igreja Do nosso lado morrendo Joga o bordão A gente só faz assim Joga o bordão Diáconos Diáconos Joga o bordão O diáconos Joga o bordão E aí? Aconteceu nada Pastor Está pior ainda Do que estava Vai orar Vai cavar O coração De Deus Vai buscar Uma revelação De Deus Vai buscar A presença De Deus No teu ministério Na tua vida Vai buscar O fogo Do Espírito Santo Na tua vida Vai buscar O chão Do Espírito Santo Na tua vida Não saiu de moda Não Não saiu de moda Não Deus reparte Deus ministra Os dons ministeriais Dons espirituais Fogo de Deus Deus ainda batiza Jesus batiza Com o Espírito Santo Ainda Vai 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 buscar O fogo Do céu É isso Que a igreja Do Brasil Está precisando Uma igreja Cheia Da presença E de fogo De Deus É isso Que nós Estamos precisando Eu quero O seu Pastor Silas Malafaia Eu quero O seu Pastor Fadi Uber Está com Quantos mil Membros Crescendo Eu vou lá Em Pará E vou Passar a mão No Uber Para ver Se Quero O seu Poyong Chu Seja você Mas seja Cheio do Espírito Santo De Deus É isso Que vai ser A diferença É isso Que vai fazer A diferença É isso Que vai fazer A diferença É isso Que vai fazer A diferença Eu quero O seu Mike Murdock São bons Diferenciais Mas Deus Te chamou Para você Ser você Cheio Do Espírito Santo Cheio Da presença De Deus E é isso Que vai fazer A diferença E é isso Que vai fazer A diferença É isso Que vai fazer A diferença Busque a revelação É isso Que está Faltando Eliseu Com todo O profeta Com todo O respaldo Que Eliseu Tinha de Deus Deus Falou assim Vai orar É isso Que Deus Está falando Para nós Todos Vai orar Vai orar Vai buscar Deus Vai buscar O coração De Deus Tem buscado Tudo Tem buscado Tudo Tem buscado Tudo Tem buscado Tudo Menos o coração De Deus Vai cavar O coração De Deus Sabe Amados Eu tenho dito Que as pessoas Entram na nossa igreja Igual um passarinho Assim com o biquinho Aberto Querendo receber Alguma coisa Um alimento Para se alimentar Para sobreviver E as vezes Entram Nas nossas igrejas Com o bico aberto Sai com ele Mais aberto ainda Não tem nada Tudo vazio Igual lá Está vazia Não recebe nada Eliseu disse Eu vou orar Eu vou orar Não funcionou Eu imagino a frustração De Eliseu Não funcionou Eu vou orar Deus Não funcionou Meu bordão Meu bordão Meu bordão Autoridade Eu sou o profeta Não funcionou Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar E Deus Traz Uma revelação Para Eliseu Um negócio Meio absurdo Uma coisa Meio doida Assim Aos olhos Dos homens Eliseu vai Sabe o que Eliseu faz? Depois de orar Depois Deus manda Eliseu Subir em cima Do defunto Alguém já subiu Em cima Do defunto Aqui? Já subiu? Eu nunca subi Já subiu, amado? Glória a Deus O Senhor te abençoe Te guarde O Senhor faça resplandecer O Senhor sobre ti Tenha misericórdia Misericórdia Eu tenho falado Nas minhas perguntas Quando eu vou a velório Quando eu vou a velório Eu oro Com o olho aberto Todo fechado É, é Porque eu sei que Jesus é poderoso E de repente O irmãozinho lá Se levanta E eu vou correr Se ele se levantar E fala Paz do Senhor Cara de leão Paz do Senhor Paz do Senhor Eu volto Mas primeiro eu corro Vai dizer que tu não vai correr não Sai fora Meu irmão Sai fora O cara durão Lá geladão O que que está acontecendo? Paz do Senhor Irmãos É grupo familiar Aqui dentro? Sai fora Eles eu Deita em cima Do defunto Não foi tão fácil assim Como ele pensava E as vezes a gente pensa Que é mole, mole Fácil, fácil Não é tão fácil assim não Não é tão fácil assim não Não se iluda com isso aqui não Isso aqui é uma vitrine O nosso aposento de oração Nos humilha É lá que começa a funcionar o negócio O nosso aposento de oração Nos quebranta Quantas vezes tem Me apanhado assim Chorando Rolando assim Chorando Dizendo assim Deus Olha aqui um Ezequiel Teixeira Olha aqui um Ezequiel Teixeira Olha as falhas Olha as fraquezas Olha as debilidades O púlpito nos projeta Mas o nosso aposento de oração Nos quebranta e nos humilha Por isso que as vezes a gente dá prioridade A construir Administrar A fazer continha A fazer um monte de coisa Mas muitas vezes Esquecemos de ir para o aposento de oração Dizer Olha quem eu sou Olha quem eu sou Eu estou pregando para mim Pensa assim Eu estou pregando para mim também Olha quem eu sou E diz Eu vou lá e fico em cima Aí ele fica em cima do defunto O que ele faz? Bota a boca Na boca do defunto Alguém já botou boca na boca do defunto? Tu subiste Ô neguinho Tu subi Botou a boca na boca do defunto? Ah Se tu vem falar que botou também Meu irmão Olha Boca na boca Alguém já botou boquinha na boquinha do defunto? Geladinha Eliseu lá Assim ó Olha o quadro Sabe o que isso aponta? Se você quer ver pessoas sendo ressuscitadas Sendo restauradas Você tem que ministrar a palavra para essa pessoa Boca aponta para a palavra Amém? Amém ou não amém? Palavra Pastor tem que se preocupar em estudar a palavra Pastor tem que conhecer a palavra Pastor tem que ser um ministrador da palavra Amém ou não amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir da palavra A palavra Tudo começa pela palavra Tudo começa pela palavra Tudo começa pela palavra Amém ou não é uma decisão? Mas essa palavra tem que vir do teu coração Tudo começa pela palavra Quer ressuscitar a palavra Você tem que se preocupar em ministrar a palavra Orar para essa pessoa Ministra a palavra Discipule essa pessoa Ensina essa pessoa Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém Mas ele estava debaixo de que? De uma? Revelação Aí a Bíblia diz que ele bota o que? Olhos Nos olhos Pá Olha o quadro, olha o quadro Olha nos olhos Palavra Agora olho no olho Sabe o que aponta isso? Passe a visão para essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa não pode continuar cega Essa pessoa precisa de uma visão clara do reino de Deus Essa pessoa não pode ter belida nos olhos Essa pessoa não pode ter a visão ofuscada Ela tem que enxergar bem Com clareza O reino Passe a visão para ela Visão Amém? Amém Quando ele passa a visão para a criança Boca na boca Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você já sabe Mas ele estava debaixo de que? De uma? Revelação Agora ele bota o que? O que está escrito na sua Bíblia? Mão Na mão Você quer ver pessoas Ressuscitando na sua igreja Pessoas Se levantando na sua igreja Mão aponta para ajuda Mão aponta para trabalho É verdade ou não é? Sabe porque hoje nós estamos de pé Porque alguém ajudou a gente É verdade ou não é? Alguém se preocupou com a gente E muitas vezes Por ingratidão A gente já esqueceu até dessas pessoas Esquecemos dessas pessoas Mão na mão Aponta para ajuda Aponta para ajuda Quantos colegas nossos Isso aqui é uma experiência normal Nós Estamos com algum problema Estamos com alguma necessidade O que a gente faz? Pá! Pastor Me ajuda Porque eu estou passando um problema Que eu não esperava De repente Entrou sem pedir licença Aconteceu isso Aconteceu aquilo E a gente se levanta Um estende a mão para o outro E começa a fluir E aquele passou Começa a se levantar E aquele problema Começa a ser solucionado Você está entendendo? Diga amém Ajude o teu irmão Estenda a mão para ele Mão aponta para ajuda E outra coisa Mão aponta para trabalho também O reino de Deus Não é um reino para preguiçoso Esse negócio de passou a acordar Meio dia A não ser que passou o tempo todo E só ir domingo para a igreja A não ser que tenha passado em vigília Pode ir Pode acordar até Nem precisa acordar Estou dizendo sobre preguiça Não estou falando sobre coisas Estou falando sobre gente Que é preguiçosa mesmo Não quer nada A mão aponta para trabalho Se você quiser ver vidas ressuscitadas Na sua igreja Na sua comunidade Você tem que arregaçar a manga E tem que trabalhar Para isso acontecer Quando ele bota Boca na boca Olho no olho Mão na mão O que aconteceu com o garoto? O que aconteceu com o garoto? Hein? Hein? Nada Nada O guri está lá Mortão lá Gelado Gelado Sabe onde estava a mulher? Atrás da porta A mulher A mãe do garoto Eu não vou sair daqui Vive o senhor Que eu não vou te deixar Para a festa Eu não te pedi filho Vive o senhor Que eu não vou te deixar Eu vou ficar aqui Você tem que trazer uma solução Eu imagino Eliseu Misericórdia Eliseu A Bíblia diz que Quando ele faz isso tudo E debaixo de uma revelação E o negócio ainda continua A Bíblia diz que ele desce Desce E anda de um lado Para o outro Anda de um lado Para o outro Naturalmente dizendo Deus Que encrenca Que eu me meti Sericórdia Senhor O que que eu vou fazer agora? Como é que vai ser Esse negócio? A veia está aí senhor Atrás da porta E ela está dizendo Isso é um problema teu Eu quero meu filho O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Já subi no defunto Em cima do defunto Já botei boca na boca Olho no olho Mão na mão E ele continua defunto O que que eu vou fazer agora? E continua orando Continua orando Não desista não Fala para o teu irmão Continua orando Continua orando Continua orando Continua orando Não desista não Desista não Porque às vezes a gente Ora cinco minutos Pensa que já é cheio de poder Continua orando A igreja não pode perder Isso difícil Não pode perder o foco Da presença de Deus Dessa busca Dessa oração Continua Sabe o que que Deus fala para ele? Sobe E faz tudo de novo Sabe o que Deus está falando para você? Você que naturalmente está dizendo Não estou vendo jeito Não estou vendo solução Sabe o que Deus está falando? Persevera Faz tudo de novo Porque o milagre vai acontecer Aleluia O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Faz tudo de novo Pastor 20 anos Pastor já cansei Não cansa não Continua Porque o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Eliseu foi Subiu Fez tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Muitos aqui Vão ter que fazer tudo de novo Olha eu estou profetizando Muitos aqui Que estão aqui Vão ter que fazer tudo de novo Perseverar Mas eu estou profetizando também Que você vai ver um milagre Acontecer Algo inesperado Vai acontecer no teu ministério Na tua vida Na tua família Louvado seja o nome do Senhor Não desista Continue perseverando Chama-se Perseverança 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 Vai acontecer Aí o Eliseu faz tudo de novo Vamos lá Vamos lá pra Eliseu Subiu em cima do defunto Boca na boca Olho no olho Olha como o Eliseu estava A Bíblia diz que o corpo do menino aqueceu Aqueceu E o menino fez assim Achei Achei Será que era o perfume de Eliseu? Achei Achei Quantas vezes? Quantas vezes? Sete Sete vezes Sete vezes A Bíblia diz que o menino espirrou Sete vezes Diga comigo Vamos lá Achei 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 Sete Sete é o número da perfeição Sete é o número de Deus Sabe o que Deus estava mostrando naquele momento? Hein? Eu fiz o milagre perfeito A obra que Deus tem pra fazer na nossa vida é perfeita Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A vida que Deus tem pra nós é uma vida perfeita Se você puder agora aplaudir o Senhor De uma maneira especial Faça isso para a glória do nome do Senhor Oh, sim Senhor Aleluia 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 Aplauda mais forte Mas glorifique o Senhor também Diga glória a Deus Aleluia Se tiver que fazer tudo de novo Faça tudo de novo Porque Deus tem uma obra perfeita Um milagre perfeito Pra fazer através do teu ministério Pra fazer através da tua vida Meu irmão Meu irmão Aleluia 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 Acabou o meu tempo Aleluia Eu estou sentindo o Espírito Santo Eu estou sentindo o Espírito Santo Ele perfeito Aleluia 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 Obrigado Espírito Santo Vamos ficar de pé Aleluia Vamos ficar de pé Aleluia Vem aqui na frente Vem aqui na frente rapidinho Você que quer receber essa oração Rapidinho Não vamos demorar nada Eu queria receber algo de Deus Essa manhã Eu queria receber esse fogo de Deus Eu queria receber Espírito de sabedoria E revelação de Deus Venha mesmo Venha glorificando o Senhor Venha glorificando o Espírito Santo Venha, venha Venha, venha Venha isso Venha mesmo Pelos cantos Pelos lados Venha, venha Venha Venha, venha Venha com a sua mão levantada também Levante a sua mão Eu sei que Uma multidão Isso Dizendo eu quero esse denário Isso, isso, isso Comece a glorificar o Senhor Abra sua boca mesmo Diga Deus 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 Eu não vou desistir Eu não vou desistir Vai fazer tudo de novo Eu vou fazer tudo de novo Por abaixar Abagarabara Abaxarabara 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 Faz, 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 doce, presença presença, presença santa, vem, vem, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, poder, fogo de Deus, te adoraremos, por tua presença aqui, que nos renovará, que nossos corações, louvado seja o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, vem, vem, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos, por tua presença aqui, que nos renovará, que nossos corações, louvado seja o Senhor, isso, isso, fogo do Espírito Santo, presença bendita de Deus, função bendita do Senhor, venha sobre os ministros e ministras, chore os ministros, chore os sacerdotes, entre o alpendre e o altar, aleluia, não rasguem as suas vestes, mas rasguem os seus corações, aleluia, diante do Senhor, diga Deus, diga Deus, venha poderosamente sobre mim, venha poderosamente sobre o meu ministério, ministra sobre a minha vida, espírito de sabedoria e revelação, oh Senhor, eu amo a tua presença, eu amo a tua presença, eu amo a tua presença, eu não abro mão da tua presença, eu amo a tua unção, venha sobre a minha tua unção, glorifica-te no meu ministério, muda tudo Senhor, traz um tempo novo no meu ministério, um tempo de muita santidade, de muita verdade, de muita alegria, um tempo de milagres, um tempo de poder, nós entendemos que somente uma igreja cheia da presença de Deus, nós somos essa igreja, nós somos essa igreja, Oh, Raba, Shara, Raba, Raba, Gara, Raba, Sherebe Oh, Raba, Gara, Raba, Gara, Raba, Raba.